Música Lançamento da exposição Suspensão de Norma Vilar e do artista Jeff, Jeff Telles, né? E Norma, você, com essa exposição, você abre uma outra fase da sua carreira. Você já passou por várias, agora é uma nova? Sim, eu trabalho com arte há 33 anos. E nos últimos 6 anos eu venho estudando esse universo da cerâmica. Eu sempre gostei da escultura, sempre utilizei a matéria-prima, o papel machê, que eu faço arte sustentável. E tinha experimentado na faculdade só a cerâmica e eu venho fazendo esse laboratório e estudando nesses últimos 6 anos. Então eu estou lançando esse novo lado meu e esse momento é muito especial, Malu, porque eu estou muito feliz e apresentando o meu trabalho de escultura, que é uma arte plena, completa. O artista tem que ter domínio de desenho, de pintura, ele tem que ter uma visão 3D e é uma arte que acessa muitas emoções. Então eu estou muito feliz no dia de hoje e lançando esse meu novo trabalho. Bom, você já fazia esculturas antes em papel machê e fazia umas esculturas maravilhosas, que eu conheço o teu trabalho há muitos anos. Agora com a cerâmica você acha que você atingiu um outro nível de maturidade, é isso? Faz sentido o que você diz, faz muito sentido. Eu acho que essa palavra maturidade é muito especial. O contato com a cerâmica, ele é terapêutico, ele é muito prazeroso. Então eu posso trabalhar sentada e é uma entrega muito grande, muito gostosa, é uma troca muito boa e um resultado muito rápido. Diferente do papel machê, que é um trabalho de construção por camadas, por exemplo, as esculturas de grande porte, que chegam a 2 metros de altura, eu fiquei trabalhando durante o ano inteiro. Você é uma das poucas artistas, Rio Preto tem muita gente de talento, eu sei, mas você é uma das poucas artistas que vive da arte, né? E como é que a pessoa faz para adquirir uma arte sua? Ela encomenda? Você cria? Ela pode palpitar? Como é que funciona? Funciona de diversas formas. Por exemplo, o momento de hoje é um momento bacana, onde eu apresento uma ideia, um conceito. E são, por exemplo, são esculturas de parede, composta por elementos de cerâmica que dá para ficar no tempo. É uma ideia interessante, porque às vezes a pessoa tem uma área externa e é complicado encontrar obras que possam receber sol, chuva. Então essa é uma ideia muito legal. Então pode acontecer dessa forma. Às vezes as pessoas vão até a minha galeria, visitar e ver um trabalho que faça sentido para ela, que toque o coração dela. Eu trabalho muito com arquitetos, são meus parceiros. Os arquitetos vão, procuram, pedem um trabalho meu. E é isso, gente. É uma vitória. Eu me sinto honrada, orgulhosa, feliz, porque viver através da arte é uma honra mesmo. E você não ensina? Eu ministrei curso por 20 anos, eu fiquei numa janela de 8 anos e agora faz 1 ano e 6 meses que eu voltei a ministrar cursos aos sábados. E é legal também, porque é uma oportunidade de me estimular, me renovar, me reciclar. Inclusive, eu batizei algumas obras com o nome de pessoas que me ajudaram nesse último processo, nesses últimos 6 anos desse processo de criação, desses trabalhos. E tem uma das obras que tem o nome de Vilarte, que é o nome da minha escola de arte. Escola de Arte Vilarte. Ela funciona lá na galeria. Lá na galeria. Todo sábado, o dia todo, eu estou lá ministrando cursos. E a exposição, quem não veio hoje, pode vir até que dia? Pode. Ela pode vir até o dia 9 de janeiro. O horário comercial do shopping, do Iguatemi, que é uma casa incrível, maravilhosa, que recebe o artista muito bem, com dignidade. Verdade. E eu estou também muito feliz que o projeto tem uma transversalidade, que é o projeto Transversalidade na Arte, que é o do NEC, do Núcleo de Economia Criativa. A transversalidade é com o audiovisual. E o convidado foi o Jeff Telles. Ah, vou dar uma palavrinha com ele. Você faz sempre tudo diferente. A maioria das pessoas usa palavras. E você usou vídeo para fazer até a transversalidade. Sim. E eu sempre gostei muito do cinema. Eu adoro assistir filmes. E acho que é uma forma de expressão artística que atinge rapidamente as pessoas. É como uma flecha. Hoje mais do que nunca. Porque envolve todas as outras formas de expressão artística. Ali tem fotografia, tem artes plásticas, tem a música, que é incrível, que acessa. Então, essa oportunidade de trabalhar com o audiovisual é uma oportunidade de evoluir o meu trabalho. Obrigada, Norma, pelo convite. Adorei estar aqui. Eu adorei sua presença aqui. Bom, suspensão é o nome da exposição que inicia hoje e vai até o meio de janeiro. E, Jeff, você fez a parte de vídeo. Como é que foi isso? Então, foi super interessante esse trabalho com a Norma. Porque ela traz a plástica. E a plástica é inerte, está parado. E acho que o vídeo traz um movimento. Então, você consegue, talvez, dialogar um pouco mais. Acho que atingir essa transversalidade que é a proposta desse trabalho, dessa exposição. E foi um trabalho bastante interessante de ser feito. A Norma ter um cuidado, conhecer o trabalho dela, se aproximar mais desse diálogo com a obra dela. Foi um processo bastante bem gostoso de ser feito. Para entender, a pessoa vem até aqui em Guatemi, olha a obra, aí vai lá e vai assistir os seus vídeos. Eu acho que é tudo junto, né? Eu acho que ela está entre olhando uma peça da Norma e, de repente, ali no meio tem uma TV e um fone que não está escrito nada. Mas é um convite para ela colocar. Então, tem obras que trabalham bastante com a palavra e a imagem junto com ela. Eu trabalho com um dispositivo chamado Mecanismo Binaural, que é um dispositivo que reproduz o ouvido humano. Então, quando você coloca esse fone, eu estou contando histórias ali no meio e dentro desse lugar de um estado de suspensão. Então, acho que tudo acaba sendo uma coisa só, apesar de ser a plástica e o audiovisual, duas áreas distintas. Então, convido o pessoal para vir ver. Ah, eu convido vocês todos para curtirem aqui até o dia 9 de janeiro do ano que vem, essa exposição Suspensão, onde eu e Norma Vilar estamos apresentando o que seria para nós esse estado de pensar o mundo e acho que pensar o que tem dentro da gente a partir desse tema que é a suspensão. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos.